Você já ouviu falar da casa do desespero? Fala, galera! Olha, eu sigo aqui convidando vocês pra live de hoje, que vai ser incrível. A gente teve uma pequena ideia, eu espero que dê certo, mas a brincadeira é... Vocês já ouviram falar daquelas portas dos desesperados, tá ligado? Ô, pededor, agora abre! Agora cuidado aí, meu amigo! Tá ligado? Que a pessoa abre a porta e pode ter um prêmio ou pode ter algo que ela não vai gostar. Na ideia, pra quem joga aí Last Day Rule e Survival, a gente fez uma casa trap, galera. Essa casa gigante que tá aparecendo aí pra vocês é uma casa cheia de portas e armadilhas, mas que tem lá no topo muitos e muitos prêmios. No Last Day, quem junta pontos, mano, basicamente ganha o ranking. Então, quanto mais pontos você tiver, melhor você vai estar no ranking. E dependendo dos pontos que você ganhar no ranking, você pode usar pra comprar até skin, mano, tá ligado? Dá pra fazer um monte de coisa com esses pontos que você vai ganhar se você pegar o prêmio que a gente vai deixar lá em cima. Então, a gente vai deixar alguns pontinhos, é pouco, mas pro nosso servidor, se você conseguir manter esses pontos e você ganhar, você já vai estar no ranking e vai sair ganhando o prêmio. Mas qual que é a brincadeira? A ideia é que qualquer um pode participar, basta você entrar no nosso servidor, chegar na porta, respeitando todas as regras que a gente vai passar na live, na hora, e escolher portas. Então, se você escolher a porta errada e morrer, você pode voltar pra casa e tentar de novo. Não tem problema, galera. A questão é, quem chegar primeiro leva tudo. Então, são várias e várias portas no primeiro andar, mais portas no segundo andar, mais portas no terceiro andar, no quarto, e aí o último andar tem a surpresa com todos os pontos. Então, quem chegar lá primeiro, e tem um outro detalhe ainda aqui, nós temos um código. Esse código, ele tá espalhado por dentro dessa casa, você tem que achar todos os números bonitinhos pra depois colocar a senha no baú, e é claro, abrir o baú. Mas a ordem pode estar diferente. Então, você tem que organizar do jeito direito, do jeito correto, né? Esses números pra abrir o baú. Abrindo o baú, vai ter arma, vai ter itens pra você montar a sua própria base, e ir até um helicóptero. Pra você já sair de lá com estilo, moleque. Pega os itens, pega os pontos, pega tudo e ó, sai de helicóptero, mano. Então, pra quem não for jogar, pelo menos vai ter uma live pra assistir com muita gente morrendo, e dar muita risada. Então, essa é a pequena chamada para a nossa live da morte geral, da casa trap, da casa prêmio, da casa monstro. Eu não sei, galera. Mas é isso aí. Espero vocês na live, nove horas da noite, a casa dos desesperados, com vários prêmios e muita morte, velho. O bagulho vai ser louco. Então, bora!